Fala galera dos paredões! Se inscreve no canal e já deixa o seu gostei para não perder nenhum lançamento! Se inscreve no canal e já deixa o seu gostei! Fala galera dos paredões! 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E é um alvo, é pra tocar no paredão, chama na pressão Bebe, hoje tu vai, visita a cama do pai Tu sabe o que eu vou fazer, eu vou te fazer gemer Devagar em tocar, é gostoso demais Tu sabe o que eu vou fazer, eu vou te fazer gemer Malvado, malvado, não perde tempo, me bota sem sentimento Sabe que eu amo quando tu me pega, me bota de quatro e faz primeiras pernas Malvado, não perde tempo, me bota sem sentimento Sabe que eu amo quando tu me pega, me bota de quatro e faz primeiras pernas Pega, pega, é, é, me bota de quatro e faz primeiras pernas Pega, pega, é, é, me bota de quatro e faz primeiras pernas Pega, pega, é, é, me bota de quatro e faz primeiras pernas Pega, pega, é, é, me bota de quatro e faz primeiras pernas Eu sabe o que eu vou fazer gemer Devagar em tocar, é gostosinho demais Eu sabe o que eu vou fazer, eu vou te fazer gemer Tá bom, malvado, não perde tempo, me bota sem sentimento Sabe que eu amo quando tu me pega Me bota de quatro e faz tremer as pernas Malvadão, não perde tempo Me bota sem sentimento Sabe que eu amo quando tu me pega Me bota de quatro e faz tremer as pernas Pega, pega, Ê, Ê Me bota de quatro e faz tremer as pernas Pega, pega, Ê, Ê Me bota de quatro e faz tremer as pernas Pega, pega, Ê, Ê, Ê Me botar de quatro e faz semeir as pernas Pega, pega, Ê, 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 Ê É o Val, velho Pra tocar o clarebão Na Vai Pinto Val Chama na pressão que vai tocar no clarebão Ninguém mandou tu ser gostosa, ainda ser brava na mamada Ninguém mandou tu ser gostosa, ainda ser brava na mamada Tomou desavisada, leitada na cara Olha, tomou desapeçada, vai, leitada na cara Pra meu noróis com flash, que eu tava gravando A cara é mó vacio, hein? Vai puxar isso mesmo? Ah, senhor! Calma, bebê, tá nos velhos amigos Calma, bebê, tá nos melhores amigos Eu disse, calma, bebê, tá nos melhores amigos Tá tendo neurose com flash, que eu tava gravando o vídeo Calma, bebê, tá nos melhores amigos Eu disse, calma, bebê, tá nos melhores amigos Calma, bebê, tá nos melhores amigos Eu disse, calma, bebê, tá nos melhores amigos Pra tocar no paredão Não vai vir no vão Não vai vir no vão E o Jefferson ZN no beat Ninguém matou tu ser gostoso E ainda ser brava na mamada Ninguém matou tu ser gostoso E ainda ser brava na mamada Tomou desapezada Oi, pleitada na cara Tomou desapezada Tomou desapezada Porra, cara, mó vacilo, hein? Vai puxar isso mesmo? Mó mancado, eu vou divulgar Calma, bebê Tá no Melhores Amigos 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 Eu disse, calma, bebê Tá no Melhores Amigos Calma, bebê Tá no Melhores Amigos Eu disse, calma, bebê Tá no Melhores Amigos É o vão, bebê Na bebê do vão, bebê Em nome de Vinícius O Neto Atai É o vão, bebê É o vão, bebê Já foi mais feliz Esse sujeito Ai, que casa vazia Já não sei se é noite Ou se é dia E depois que eu plantei Tanto amor Não dói demais Colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda Tô no vermelho E sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é sua Que não tem peito Na barbita Vão, bebê Pra sofrer no paredão E o Jeverson ZN no beat Poxa vida Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz Já foi mais feliz Esse sujeito Ai, que casa vazia Já não sei se é noite Ou se é dia Depois que eu plantei Tanto amor E dói demais Colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda Pra completar ainda Tô no vermelho E sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Olha a carne Eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é sua Que não tem peito Na vibe No mal, bebê Pra sofrer no paredão É o bravo É o bravo É o bravo De novo Esse cara aí Sempre passa Me encarando Só prende Com seu namorado Ele tá se incomodando E pode se morder De raiva Cara feia Pra mim é fome Se enjoar dele Brota na minha casa Deixa que eu faço O meu nome Se nem teu atual Me esqueceu Imagina tu Que sempre vem ficar Mas eu Ele tem raiva De mim Porque ele sabe Que eu já te peguei Mas ele descobre Que eu nem parei Mas ele descobre Que eu nem parei Ele tem raiva De mim E ele sabe Que eu já te peguei Mas ele descobre Que eu nem parei Mas ele descobre Que eu nem parei E que da minha cama tu pede replay E é o bravo bebê Atacando o paletão É o bravo de novo E o Gê é o sonho Cn do bicho Esse cara aí Sempre passa me encarando Só porque já fui seu namorado Ele tá se incomodando E pode se morder de raiva Cara feia pra mim é fome Se enjoar dele, bota na minha casa Desde que eu faça o meu nome Se nem seu atual me exerceu Imagina tudo sempre, vem ficar Mas eu ele sem raiva de mim E ele sabe que eu já te peguei Ai se ele descobre que eu nem parei Ai se ele descobre que eu nem parei Ele me caiva de mim E ele sabe que eu já te peguei Ai se ele descobre que eu nem parei Ai se ele descobre que eu nem parei E que da minha cama tu pede reflete É OVABP O braço de novo, o braço de novo É o braço de novo, é o braço de novo E o GBS, o ZM, o ZM Na vibe do Val Pra tocar no coração e no seu paredão Chamando a pressão Quando você vai perceber que eu lutei pra te ter Te quero ao meu lado, eu sei Que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo sapado Mas eu não quero mais essa vida de pagar Quando você vai perceber que eu lutei pra te ter Te quero ao meu lado, eu sei Que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo sapado Mas eu não quero mais essa vida de pagar Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Larga tudo e vem me ter E a BABB E a BABB Que toca no caridão Em nome de Vinícius Poeta Oi, quando é que você vai perceber que eu lutei pra te ter E te quero ao meu lado, eu sei Que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo sapado Mas eu não quero mais essa vida de pagar Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Eu só tô querendo você Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Vou larga tudo e vem me ver Essa pegada Vai derrolar o bebê pra tocar no varedão Chama da peça Capacá no varedão Chama da peça Capacá no varedão Eu vou ver falando de amor Que estrago é esse que seu beijo fez em mim? Dei bobeira, eu me distraí Ei, peraí Deixa eu calcular Esse risco o direito Nem deu tempo, né? Cê nem perguntou meu nome, não Sabe de onde eu vim Nem pra onde eu vou E já me arranhou E já me puxou Quer sair daqui Pra fazer a nossa Lourdes e Bias Imagina só você na minha cama pelada Se esse beijo já ferrou com tudo Imagina sentada Imagina a gente varando essa madrugada Se esse beijo Se esse beijo já ferrou com tudo Imagina sentada Eu vou ver falando de amor Eu vou ver falando de amor Ei, peraí Deixa eu calcular Esse risco o direito Eu vou ver falando de amor Você nem perguntou meu nome, não Sabe de onde eu vim Nem pra onde eu vou E já me arranhou Já me puxou Quer sair daqui Pra fazer amor Imagina só você na minha cama pelada Se esse beijo já ferrou com tudo Imagina sentada Imagina eu te dando aquela fotada Se esse beijo já ferrou com tudo Imagina sentada É o Valver falando de amor Ei, peraí Deixa eu calcular Esse risco o direito Nem deu tempo Deixa eu valendo Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau.